e aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje nós vamos mostrar na prática aqui como duas placas de 150 watts consegue produzir mais do que uma placa de 550 hoje é na prática vou te mostrar os cálculos tudo certinho e aqui com o banco de bateria Live PO4 controlador PWM da Epever temos um MPPT também para fazer o comparativo e você vai ver como essas duas pequenas placas consegue produzir mais do que essa de 550 em um tipo de configuração vejam pessoal aqui a gente tem duas placas de 150 elas estão ligadas aqui em paralelo nesse conector Y e a gente ligado aqui no controlador PWM e vejam essas duas placas estão mandando agora 17.4 amperes veja que vamos olhar a corrente que tá vindo aqui das placas chegando aí das placas 14.4 e descendo 14.5 14.4 e mandando para o banco de baterias exatamente os pontos de 17.4 17 viu a mesma coisa que tá chegando aqui nas placas tem hora que tá dando uma variada por causa da sombra chegando aí 17.4 e envia 17.4 amperes isso nas placas de 150 watts em paralelo em paralelo que é que vocês já sabem a gente mantém a atenção da placa em torno de 22 volts e dobra a corrente cada placa dessa tem a capacidade aí de enviar em torno de 8,6 amperes vou colocar o número exato para vocês aqui no vídeo 8 ponta alguma coisa amperes e aí dobrado chegaria a casa dos 16 quase 117 amperes isso as placas 150 em paralelo chegando no PWM e como vocês sabem o PWM é apenas um regulador de tensão mero regulador de tensão então a gente pega aqui ela chegando 22 volts das placas 20 a 22 ela vai regular para a tensão do banco 14.4 volts e vai deixar apenas passar a mesma quantidade que está entrando de corrente se chegar 10 amperes aqui ela vai deixar passar 10 se chegar 15 amperes aqui das placas ela vai deixar passar 15 ela não vai converter o excesso de tensão em corrente e aí a gente tem esse funcionamento do PWM então por que essas duas placas placas de 150 a gente consegue produzir mais do que essa de 550 watts vamos ver os cálculos agora essa placa aqui o fabricante diz eu vou tirar uma foto aí do data sheet para vocês verem ele diz que chega mais ou menos 13.87 amperes então se ela só consegue mandar 13.87 amperes só vai sair os mesmos 13.87 amperes porém ela vem com uma tensão muito alta de quase 50 volts 49 46 vai depender aí o que é que vai fazer aqui ela vai reduzir essa tensão de 49 46 para 14.4 e vai deixar passar a corrente que vem segundo o fabricante seria em 13.87 mas mas o que a gente conseguiu ver na prática que vocês vão olhar que chega aí aos 15 amperes então ela vai chegar 15 amperes da placa e vai limitar os 15 amperes vai pegar 50 volts da placa só vai botar em 14.4 que é a tensão do banco aí você multiplica a corrente da placa vezes a tensão e vai chegar nessa quantidade de potência aqui e nas placas como eu disse de 150 a gente dobrou a corrente passou aí dos 16 17 amperes e os mesmos 14.4 volts como a gente conseguiu entrar com as placas em paralelo com mais corrente no PWM ele baixou a tensão pouco aí de 22 para 14 e manteve a corrente 8 vírgula alguma coisa com 8 vírgula alguma coisa das placas chegamos aí 16 17 amperes então no final a gente vai ter aí no PWM veja essa quantidade de corrente vezes a tensão do banco chegamos essa quantidade aí de potência em watts com as duas em 150 e na de 550 que vocês vão ver agora a gente chegou a isso aqui na prática como vocês viram aqui chegamos a 17.4 amperes com duas placas vejam estão ligado aqui em paralelo nessas de 150 agora a gente vai ligar a de 500 sozinho aqui no PWM vamos verificar a tensão que tá chegando e a tensão que tá saindo e a corrente máxima só conferindo aqui veja tem sombreamento aí vai caindo mas a corrente que chega das placas é a mesma que sai no PWM mero regulador de tensão vejam pessoal agora a gente ligou aqui a placa de 550 watts ligado aqui no PWM e a gente tá verificando o que o fabricante disse que essa placa de 550 ela envia aí para o controlador algo em torno de 49 volts esse PWM funciona até 50 volts ou seja tá no limite e o comportamento dele como a gente diz é um mero regulador de tensão vai baixar os 14.4 porém ele não vai transformar o excesso de tensão em corrente ele vai apenas regular e vai deixar a quantidade de corrente de entrar da entrada sair o fabricante disse que é 13.8 a placa mas na prática aqui foi que a gente viu que ela chegou a mandar picos de 15 amperes vamos ver agora agora ela tá entrando aí dos painéis para o controlador 14.3 amperes e a mesma corrente sai não tem nenhum ganho entra 14 amperes sai 14 amperes entra 15 amperes sai 15 amperes porém entrada 49 mas na saída 14.4 e aí a gente multiplicando essa tensão de 14.4 vezes a corrente saída a gente vai chegar nessa quantidade aí de watts então se uma placa dessa aqui que produziria 550 watts que aí o produto da tensão 50 volts vezes a corrente que chega aí 13.8 14 amperes nesse caso aqui seria 14.4 volts vezes a corrente máxima de entrada entre 13.8 a 15.5 que é o que tá dando na prática mais do que o fabricante informa veja aí agora na média 14 então vocês verificaram que na prática colocar duas placas de 150 em paralelo colocando uma a corrente maior na entrada do pwm ele vai mandar 16 17 amperes vezes 14.4 volts e aí vocês vão ter a potência final veja aí na placa de 150 em paralelo você tem essa quantidade de watts a de 550 colocando aí a placa no pwm você tem essa quantidade de corrente vezes a de tensão e saindo essa quantidade aí de watts na prática as duas de 150 produz mais do que a de 550 ligando no controlador pwm agora se você ligar no mppt vai ser totalmente inverso você vai conseguir aproveitar toda a tensão e corrente da placa de 550 vai converter o excesso de corrente em excesso de tensão em corrente e vai mandar aí toda a potência das placas para o banco de baterias e aí você vai ter os 300 watts indo no mppt convertendo em corrente e nessa placa de 550 vai mandar os 550 o seu banco de baterias então sempre faça a opção do mppt tanto para uma quanto para outra mas tem placa grande tem placa grande esqueça pwm se você tiver essas duas placas pequenas e ele tiver um pwm sempre coloque em paralelo para a tensão fica o mais próximo do banco você tem uma pequena perda e aproveitar o máximo de corrente das suas placas foi a experiência prática que a gente trouxe para vocês aí no canal e deu para verificar que tanto no caso das pequenas quanto da grande o fabricante disse que era 13.8 amperes chegou a 15 ali 8 chegou a quase 9 chegando as duas aí em paralelo a mandar 17.4 amperes ou seja sempre com folga produzindo mais do que informado pelo fabricante vamos lá pessoal fazer agora um quadro de resumo da experiência que a gente acabou de mostrar para vocês e no mppt para vocês ver a diferença vamos tentar começar resumir aí todos esses dados placona de 550 watts duas de 150 porque duas de 150 watts produz mais do que uma de 500 e 50 quando ligada em controlador de carga PWM e as placas de 150 em paralelo entendam de uma uma vez por toda por isso que eu digo aí PWM não são é em pequenas situações que você vai utilizar esse tipo de controlador e você vai ficar vai ficar mais claro agora ó veja placona de 550 watts tensão em aberto VOC vc 49 volts 49 volts vou cortar até as vírgula para ser ligeiro a vmp 41 volts corrente aí de curto 13,87 corrente de trabalho 13,38 amperes essa placa de 550 watts a de 150 aqui o valor unitário tensão em aberto tem são em aberto voce 23 volts a vmp 18 corrente de curto 9 amperes a corrente de trabalho 8,47 como a gente vai trabalhar com essas duas placas em paralelo a gente vai manter a tensão aí de entrada das placas que é o 18.1 volts e vamos dobrar essa corrente aqui 8,47 é o que foi que a gente viu na prática primeiro que a corrente de trabalho dessas placas na prática no sol foi bem maior a de 550 aí na hora que eu tava filmando tava dando 14.4 mas chegou antes eu testando em 15.5 amperes e a de 150 que disse que dá 8.47 amperes por placa chegou a 8,7 se eu não me engano já deu 8.7 ou seja deu mais corrente do que o fabricante informou mas vamos lá a grande questão é o que o PWM esse controlador de carga cadê ele aqui vou pegar aqui tem que mostrar aqui para você vou pegar logo melhor não vou nem pegar a carniça do azulzinho vou pegar um PWM que realmente funciona isso aqui mero regulador de tensão o que que significa isso esse aqui ele suporta até 50 volts na entrada se eu botar 52 53 vai queimar mas ele entra as placas aí até 50 volts e eu consigo regular ele aqui para banco de 12 volts ou de 24 volts se for banco de 12 volts vai sair para carregar bateria 14.4 se eu ligar no banco de 24 volts vai carregar o banco aí na corrente na tensão máxima de 28.8 nesse caso foi banco de 12 volts 14.4 volts de saída para o banco de bateria o que é que ele faz ele pega a tensão das placas no caso aqui a de 150 que tá chegando 18.1 volts na entrada aqui entrada de painéis entrada PV tá entrando 18.1 volts o que que ele faz ele regula ele abaixa atenção para 14.4 e o que é que ele faz ele se entrar 10 amperes aqui em cima das placas ele só libera 10 se entrar 20 amperes aqui ele só libera 20 se entrar 40 ele só libera 40 se por um exemplo ele se eu colocar aqui 40 amperes em placa na entrada mas ele for de 20 amperes 20 vai ficar retido porque ele é de 20 esse aqui específico é um de 50 amperes se eu não me engano é 40 então ele pode deixar passar até 40 essa é a limitação do controlador se eu quiser deixar passar mais corrente você tem que comprar ele com a capacidade de regular mais corrente só para exemplificar como esse aqui vai até 50 amperes então posso entrar até 50 amperes aqui que ele regula até 50 agora ele não vai ter ganho se eu entrar 10 na placa vai sair 10 entrar 20 vai sair 20 o MPPT é diferente ele tem ganho ele pode entrar 8 amperes aqui com a tensão mais elevada e pode sair 30 na saída ele vai converter a tensão em corrente mas o pw não ele regula de 18 a 14 e mantém a corrente então nesse caso aqui o que é que ele vai fazer vai pegar os 18.1 e vai pegar essa corrente aqui e no caso a gente juntou as duas dobrou foi para 17.4 aí ele vai dar 14.4 volts na saída para o banco de baterias e vai repetir aí repetir com a perdazinha mínima viu pessoal todo circuito eletrônico tem um consumo mínimo quando eu falo assim é só para ficar bem claro e vai repetir a corrente em entrada 17.4 amperes vezes a tensão da bateria 14.4 volts vai dar 250 watts isso duas placas de 150 entrando 300 e ele já perde aí cinquentinha só por causa dessa associação porque se você multiplicar a mesma tensão 18.1 vezes essa corrente 17.4 dá os 300 watts porém você não vai trabalhar com 18.1 ele vai regular para 14.4 potência é igual a corrente vezes a tensão baixou a tensão baixa a potência aqui baixou um dos fatores você altera aí o resultado então 250 watts no PWM quando eu pego jogo a placa de 550 watts no limite porque só aceita 50 volts na entrada a placa tensão aí em aberto já dá 49.98 volts lógico a tensão aqui é fechada 41.48 mas tem momento que o banco vai estar carregado que a placa tensão a tensão aqui na entrada PV tendo a ficar lá em cima que a tensão VOC em aberto e aí se fosse maior do que 50 voltinha queimar mas vamos lá entrou aí 49.98 volts com a corrente que o fabricante a gente diz 13,87 não vamos baixar aqui 13,38 que é de trabalho a de 87 é a de curto na prática a gente conseguiu 14.4 aí que que ele vai fazer ele não tem ganho de corrente então a tem a corrente máxima vou usar aqui a gente conseguiu na prática 14.4 aí do vídeo vai passar essas 14.4 porém atenção vai diminuir de 49.98 vai cair para 14.4 e o resto dessa tensão nesse aqui perdeu não tem conversão nenhuma você reduziu regulou a atenção para 14.4 e disse quanto é que tem de corrente aí chegando lá tem 14.4 então deixa sair os 14.4 então 14.4 voltas vezes 14.4 amperes 207 watts numa placa de 550 150 produziu 207 na saída para baterias as 250 em paralelo produziu 250 a gente teve mais produção no PWM com as duas placas em paralelo do que a placa de 550 se eu colocasse essas placas em série aí seria pior porque em série eu ia manter aqui a corrente 8,47 que no caso de 8.7 só ia multiplicar aqui a tensão e entrar 36 ou outro mas ele não ia utilizar esses 36 ele ia baixar para 14.4 e ia multiplicar aqui pela corrente das placas em série que seria menor seria a metade 8.47 então se eu botar essas duas placas em série no PWM aqui as de 150 você ia produzir em torno de 125 watts você ia perder aí quase 60% da da potência da potência das placas as placas em série no PWM viu tá vendo lá de PWM só para você ter uma noção aí você digitar 6 e se fosse no MPPT ele ia pegar esses 18.1 volts ia converter a diferença de tensão em tensão em corrente e ia deixar aqui ajustado para 14.4 só que ia sair 20 amperes você ia ter aqui quase os seus 300 watts 20 amperes você ia ter ganho de corrente no MPPT e entrar aí os 17 ia sair os 17 ia sair mais ou menos 20 se fosse aqui na de 550 no MPPT eu ia pegar essa tensão mais alta aqui ó 41,48 ia regular para 14.4 ia converter o excedente de tensão em corrente ia conseguir aqui na saída do MPPT em torno de 38 amperes então você já viu que uma placa de 550 watts é ideal com um controlador MPPT de 40 amperes porque ela tem capacidade de jogar 38 amperes em 14.4 você carrega aí seu banco de baterias de 12.8 volts com 38 amperes de saída com a placa de 550 watts que ela aproveitou bom espero que essa essa aula aí sirva para muita gente para ter cuidado não PWM e esse aqui não dobrado esse é Sazuzinho depois eu vou fazer outro vídeo aqui mostrando para vocês a desgraça que é Sazuzinho vou fazer um dedicado só para isso e para terminar se inscrever no canal ativa o sininho chegue, 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 chegue vamos ver agora salve vamos dar um salve aí para os seis primeiros que pediram o salve no vídeo passado nosso amigo Sérgio lá de Alvorada do Rio Grande do Sul grande abraço nosso amigo nosso amigo Clenilson lá da Link Jet de Jaguaretama grande abraço nosso amigo Adailton Moraes é Moraes é Moura lá de Rússia no Ceará corrija aí homem eu anotei aqui minha letra ficou horrível 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 Adailton Moraes eu acho que é diga aí nosso amigo Mário Guinhajar lá da região do Rio de Janeiro grande abraço nosso amigo Geraldo Ferreira lá de Holandia São Paulo grande abraço não deixe de conferir aí o link fixado no comentário no primeiro comentário aí tá fixado e na descrição do vídeo promoção no Amazon e algumas promoções aí de inversores com estoque no Brasil zero taxa para você montar seu off grid e as melhores baterias também lá em P4 dê uma conferida aí na descrição do vídeo valeu